Aqui no Nordeste, Chineray é pau a pau com a Honda, nos rincões, no interiorzão, porque a Honda está lá no interiorzão, ela abre lá a tendinha na kermesse, lá nas festas, ou no final de semana lá na feira, tem lá um cara com a banquinha da Honda e tem um cara lá com a lojinha da Chineray vendendo. Ou numa loja multimarcas que vende bicicleta, que vende patinete elétrico, que vende moto, de outras marcas, a Chineray está lá, está lá também. Então ela está na mesma cidade, nos mesmos rincões que a Honda, e a Honda não gosta disso, quando você começa a pisar no calo da Honda, ela vai jogar limpo, porque a Honda joga limpo, ela joga na lei, não tem como dizer a Honda joga sujo, não, a Honda joga limpo. Mas ela vai usar todas as ferramentas possíveis para ela poder te tirar do jogo. Eu já citei uma vez aqui a minha tese do bolo, do bolo com café. Eu fiz um vídeo citando como é que é o mercado brasileiro. Eu vou fazer de novo essa metáfora do café com bolo e do bolo com café. Vamos imaginar, o mercado brasileiro é como se fosse uma fila, é como se fosse um ambiente que tem a fila do INSS lá, o povo querendo se recadastrar lá para o INSS, ou para o Bolsa Família, esse auxílio emergencial, baralho que seja. O povo lá tomando sol, lá se lascando, e aí aquela fila de dois quilômetros, e ali na frente da porta da instituição, INSS, ou o que quer que seja, está lá a banquinha da Honda, vendendo bolo. 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 E aí, a Honda, ela vende um bolo, que antes ela vendia um bolo que tinha lá leite, o bolo dentro, na... Para fazer o bolo, a Honda botava leite, botava coisas gostosas para ficar um bolo cremoso, gostoso. Com o passar dos anos, a Honda viu que não precisava gastar dinheiro com leite, então ela podia botar água. Fica... O povo come de qualquer jeito, e ela cobra o mesmo preço que antes, mas usando água, ao invés de usar o leite para ficar mais cremosinho, né? E dane-se. Antigamente era bolo de leite, né? Hoje é bolo de água. A Honda vê, entendeu que o povo paga... Pô, se eu cobrava três contos numa fatia de bolo de leite, hoje eu posso cobrar os mesmos três reais botando um bolo de água. Aí a Marra, ela está lá do lado, na banquinha do lado, faz assim... Ô, Honda, seria o seguinte, ó. Deixa eu vender café aqui do lado. A Honda, tá bom, venha. Agora fique aí, só venda café, desgraça. Só café. Tá bom, tá bom. A gente só vende café. Não vamos nem inventar de vender bolo. Porque se a gente inventar de vender bolo, eu sei que vocês vão se chatear com nós, hein? Aí a Marra fica lá quietinha vendendo café ralo. Aqueles cafés ralo, bem ralinho para poder... E a pior marca de café... E aí é aquela dobradinha. Café ralo com bolo d'água. Na porta, praticamente na porta da instituição lá. O povo lá na fila se lascando. Aí o que que acontece? O cabra, ele vai lá, sai da fila pertinho, compra na Honda e na Yamaha do lado tem um cafezinho. As outras marcas, a Honda, ela não deixa montar a banquinha ali do lado. Ela não deixa. Ela dizia, opa, não, peraí, seguinte, a área é minha, fi, não pode não, que aqui é só eu que mando. E a instituição, ela dizia, é, não pode não, aqui é só a Honda. Os caras chegaram aqui antes, rapaz, ô, você quer o que, rapaz? Os caras tão vendendo um bolo de água, cala a boca, pô. Vai lá pro final, lá embaixo. Aí os caras, tipo, Shinerei, Harley Davidson, mesmo que o bolo todo confeitado, né, da Harley Davidson, da Triumph. O bolo de andar da BMW, não importa. Dane-se. A Royal, com seu bolo indiano com chá e canela, dane-se. Vai lá pro fundo, fi. 200 metros daqui. Aí os caras tem que montar a banquinha lá a 200 metros, entendeu? Só que a Shinerei, ela começou a incomodar a Honda porque ela começou a vender bolo mais barato e bolo que... Não é melhor do que o bolo d'água da Honda, não é mesmo. Porque o bolo d'água da Honda, mesmo sendo ruim, ainda é bom. A Shinerei, ela conseguiu fazer o mesmo bolo d'água, claro que não é com a mesma qualidade, tem lá um fermento de menor qualidade, mas é um bolo mais barato. E ele ainda oferece café. É sério, café. Ele dá café ralo com bolo da mesma qualidade da Honda, pouquinho menor que a Honda, mas mais barato. É isso que a Shinerei fez. E ela chegou um pouquinho mais perto da banca e a Honda não gostou. É basicamente isso. É mais ou menos isso. É como funciona o mercado. Quando uma empresa, ela começa a chegar muito perto, ela incomodar a dona Honda, ela vai lá e aciona os meios jurídicos legítimos. Então, cabe a Shinerei andar na linha. Tem que realmente incomodar. Como ela incomoda? Ela tem outras motos que incomodam bastante a Honda. E aí tem trouxa aí, rondeiro, comedor de asa de frango. Trouxa, que come bosta no pote, que fica batendo palma e dizem assim, é, a Shinerei é uma bosta, tem que ir embora pro Brasil. Não tem que não, fi. A gente tem que torcer que a Shinerei, ela se ajuste, se adeque, né? Pra não infringir leis. Mas que ela peite a Honda, que a Bajad venha, peite a Honda, que os caras começam a chegar a banquia mais perto e ofereça bolo de leite, com café gostoso, mais barato. Que a Shinerei se toque, fala assim, rapaz, eu vou melhorar esse bolo. Eu vou botar um bolo de leite. Eu vou botar um bolo de leite mais barato e ainda dou o café. É isso que a gente tem que torcer. E não ficar torcendo pela desgraça das outras empresas, inclusive a desgraça da Honda, que a gente não quer. A gente quer que a Honda se toque e veja assim, poxa, se os meus vizinhos aqui de banquinha, que estão lá 200 metros, estão chegando perto, né? Mas eles estão começando a oferecer produto melhor, cara, ou mais barato. Ou igual, mas bem mais barato, então eu vou melhorar meu produto. É assim que a gente tem que enxergar a concorrência e não desejar que uma empresa vá à falência. Mas é mais ou menos isso, a Honda, quando você toca, pisa no calinho dela com motos mais baratas e peitando lá nos rincões, que é o que a Shinerei faz aqui no Nordeste, tem muito trouxa aí, você é trouxa, que acha que não é, aí do Sudeste, do Sul. É que vocês não conhecem, vocês não estão aqui na realidade do Nordeste. A gente aqui conhece a Shinerei há muitos anos. A Shinerei cagou no pau, fez muita bobagem, trouxe moto bosta pra cá, inclusive a Bolt 250, que é a pior moto que a Shinerei já... a pior moto do Brasil foi aquela moto. Mas a Shinerei vem realmente melhorando. E não é porque eu sou patrocinado que eu vou ficar passando a mão na cabeça da Shinerei, não. Aqui eu tô aqui pra poder tentar ao máximo falar assim, ó. Pessoal da Shinerei, melhora essa zorra. O produto é legal, o produto tem um preço bom. Que é o caso da Worker 125, eu tô apaixonado. Agora tem coisas pra melhorar. Vocês vão ver no review completo que eu vou lançar. Tem muita coisa pra melhorar. E melhorando, a moto vai ficar uma delícia. Como a Jet ficou. A Jet é um caso de sucesso da Shinerei que hoje, quem compra a Jet sabe que a Jet é boa. Mesmo entendendo as suas deficiências, mas sabe que a Jet vai atender. Então, basicamente é isso, pessoal. A Shinerei, ela precisa realmente rever o processo em relação ao Ray. Andar na linha mesmo em relação aos produtos pra não infringir as regras de patente. Mas saibam, a Honda, ela não gosta de ser enfrentada. A única empresa que tem coragem, hoje, de peitar a Honda, principalmente aqui no Nordeste e no Norte, é a Shinerei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.